E agora sim a gente vai subir no Monster Trucks, é esse que tá aqui atrás Ele vai entrar na água Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Hoje eu estou em uma fazenda cheia de jacaré E eu vou mostrar pra vocês, mas eu preciso colocar máscara antes Agora sim Estamos na Showcase of Citrus Ali já tem um jacaré Se vocês perceberem aqui tem outro jacaré Quer ver? Mais jacaré Aqui tem outro, ah não, aqui é a Cláudia Aqui tem outro jacaré Ah não, aqui é o Marco Oi Oi Aqui tem outro, ah não, aqui é a Laura Oi Laura Você tá no elefante? Sim Ele faz mu Ele faz o que? Mu Mu E como sempre, antes de começar o passeio, paramos para comer A Cláudia já começou E aí Cláudia, tá gostoso? Sanduíche cubano Sanduíche cubano Nossa, é muito bom Eu peguei um de frango com bacon com ovo E tem uns stickers Ah, é desse lado que ela tem como Ai pessoal Olá Diga oi Flávia O mais legal é que a gente vê É a mesma câmera Parece que eu tô me olhando no espelho Ela tá com a mesma câmera Não, eu achei Eu não tô gravando Eu não tô gravando A gente tava fazendo efeito espelho aqui Profissional, hein Fala oi pro pessoal Pessoal ou fala oi pro onde? Tem que falar oi duplo Ah é O meu é o pessoal E o do branco Foi a galera Foi a galera Fala galera O que quem tá falando é a Flávia Kalina Acabamos de chegar na fazenda E vamos comer muito Para subir no Monster Truck Gente, eu tô muito animada E ele é um monstro mesmo Dá um pouquinho de medo Ah, ele tá ali atrás, ó É um monstro Acho que já tem um preparado pra sair, ó Daqui a pouco a gente vai lá Olha o tamanho Esse aqui, ó As crianças já estão aqui comendo O Marcos tá comendo um super hambúrguer style A Laurinha está na batata frita A Vi está na água O Henrique e o Baby Charlie Baby Charlie vai comer uma batata O Henrique estava na mesa Nossa Ele veio aqui e ele queria ficar perto do Marcos Aí o Charlie estava lá O Charlie veio aqui sozinho Aí virou a mesa dos pais Mesa dos filhos, ó Lávia, sabia que na Espanha é assim? Eles separam as mesas As crianças comem sozinhas Em uma mesa E os adultos ficam em outra mesa Tipo, se virem Maravilhoso E os adultos ficam na outra mesa comendo Sabia? Lá existe o costume O que vocês acham dessa separação de mesas? É style, né? Os pais podem conversar um pouco E as crianças ficam brincando E comendo na outra mesa Escreve aqui nos comentários Pra eu ficar sabendo Mas nunca lá Sim O que você achou? Tchau 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 Tchau, Lorina Eu quero uma foto Olha a foto Laranja Não, tá perfeito Não, obrigada Mas eu só troco o iPhone E não é propaganda de iPhone Só por causa de foto iPhone versus Android Ah, a luz Mas nada que o Lightroom Não resolva E agora, depois de comer E depois das fotos, a gente vai tentar ir Lá no Monster Trucks Porque tem um horário limite E eu não sei se ainda está aberto Vamos tentar, como a gente ficou muito tempo comendo e conversando Precisamos ver E aí, Ricardo Vai rolar Monster Trucks ou não? Vai, ou se vai Pode colocar rock and roll de fundo Pode, pode Estou ouvindo Ozzy Osbourne aqui Mais um jacaré Esse daqui está de Papai Noel E está com laranja na mão Suave, bem suave Ele está dormindo? Gostou, meu amor, dos gatinhos? Olha, ele acha que eles moram aqui Ele está com sono Cuidado que tem uma cobra no telhado, hein, Marcos Cuidado, ela está ali, olha De verdade Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Não, Laura Eu acho que é de mentira Você já está com o seu aí? Aham, estou muito A Laura quer porque A gente comprou comida aqui Que é desses copinhos Para alimentar os animais depois Esse a gente pagou 3 dólares Vamos lá Ah, aqui tem mais Esse é bonzinho Esse é bonzinho? Aham Já deu comida para ele? Sim Mas ele passou Eu sou tão corajosa que eu vou subir nele Ai, quase que eu caí Vai, agora uma foto Três, dois, um, e... Preparados, já Pronto? Prontinha Eu quero uma água Olha aí, batata frita Ok Nossa, esse fogão está um pouco sujo, hein Não, é bem Gente, só quebrar isso aqui Isso é o tempero? Temperinho O que é isso? É sal? Sal Com terra Cadê minha comida? Tomo Está demorando muito Como? Só isso? Segura Aqui é a Fórmula 1 radical Vou fazer a curva Vou fazer a curva, Charlie Segura Vou fazer um drift, Charlie Vou fazer um drift, Charlie Vai, 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 Charlie Ele viu a mamãe e não quer mais Não quer mais Ah, você quer levar pra passear Então me leva Me leva Vou subir aqui Vou subir Olha lá, ele quer levar Mano, vai, 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 vai Está lá, vai, 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 vai e agora a gente vai tentar dar comida para os animais que falaram que é por aqui eu acho que é aqui mesmo achei a placa feed animals a placa feed animals nossa tem vários em tem canguru olha aqui dando comida para a galinha aqui chegou mas é que você pode dar na mão ó eu acho né né me morde médio como que susto ele me beliscou, ele me beliscou Laura, deixa eu tentar mais uma vez, eu achei que ele me beliscou, ele morde ou não, aquilo é a língua, deixa eu ver agora, eu vou tentar não tirar, vai, aqui ó, eu tô aqui, eu tô aqui, que aflição, não, 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 será que sai vestruzbica? ah, eu tô com medo, me arriscando, oh, você vai devagar, ó, e o medo, ó, vou dar pra vaquinha, vai, Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que foia amor Elin, come in 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 Espera ai, Laura, que ele ta engasgado Ele quer pegar você, amor Ele quer pegar você A Laura, a Laura Laura, vem pra trás O bicho vai te bicar, olha pra cima O bicho vai te bicar Olha pra cima, meu amor Esse bica E agora sim, a gente vai subir no Monster Trucks É esse que ta aqui atrás Bom, esse não, é outro Ele é maior Só que a gente tem que esperar numa fila Porque tão dando a volta Quando terminar esse passeio É a nossa vez Ó, o pessoal já ta descendo É desse tamanho aqui, ó Que a gente vai subir Ah, ele ta lá atrás, ó Olha o tamanho da roda A Laura ta com um pouquinho de medo A Laura ta com um pouquinho de medo, né Laura Mas ela vai no meu colo Você vai no colo da mamãe? Sim, mãe Eu to com medo Porque a roda é muito grande Eu queria uma pequena roda Você queria uma roda pequena? Uhum Mas a gente não vai sentado na roda A gente vai sentado na cadeira Lá em cima Mãe eu to com medo Eu te ajudo, tá bom? E a mamãe também Vocês estão bem? Sim Somos os primeiros Vai no colo da mamãe Obrigado Sim, senhor Cuidado seu colo Você é muito radical Você está pronto? Sim Eu estou preparando Minha calça Quem está muito preparado Eu estou preparando Eu estou preparando Socorro Quem está mais preparado Quem está mais preparado Eu estou preparando Eu sou o seu drive E o seu ruído E o seu agritour Hoje Um Saquete Um Saquete Mas é importante Quando a moça É a motion Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Fim Seja bem Seja bem Seja bem Você está na casa E tem comida Tudo é bem Coopertivo E tudo bem Ele falou que enquanto estiver em movimento para a gente ficar sentado, para não correr o risco de voar pela janela, ou para fora né, janela não, no caso não tem janela. Olha, é tudo aberto. Só tem isso daqui ó. Olha o jacarelinho ali ó, olha ele aqui ó. Aqui ó, ele tá parado ali ó. Parece um pedaço de madeira lá, mas não é. Ele é do tamanho da Laura. Você viu o jacaré? E agora ele vai entrar na água. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu não sei se é muito fundo esse lago, mas ele tá entrando. Oh meu Deus. Oh! Chegando! Olha lá, ali é o final. E aí, mas ele tá chegando. Olha o cachorro ali, você viu? E aí, tá vindo. E aí, tá vindo. E aí, joga bem longe. 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 Agora a minha, agora a minha. E aí, bicho. Olha a minha tá ali, minha tá ali, pega a minha. E aí, joga bem longe. Olha o chifre do branco. O que que tem com o meu chifre aí? Olha o chifre do branco. Explica isso aí. Eu não sei. Olha o chifre do branco. Gigante. Olha lá, tá chegando o chifre do branco. E aí, joga o chifre do branco. Olha o chifre do branco. E agora, chifre do branco tá chegando. Ele tá mais devagar. Perdeu a laranja. Sobrou laranja pra ele, ó Sobrou uma laranja ali, corre branco Corre Ai, aquela que linda Gente, essa daqui também Ele comeu a laranja Agora a Yuffie Ficou sem laranja lá atrás, ó Parece a Yuffie mesmo Aquela, ó Aquela ali, ó Aquela ali, ó, com a carinha branca Tá vendo? Parece a Yuffie Nossa, aqui no meu nariz Ele enfiou a língua dentro do nariz Comida de zebra Tá aqui, ó A gente tem um problema Vai jogar Vai Caiu pra mim Ó, vou jogar pro bichinho aqui, ó Ó, ó, aqui, ó Aqui, ó Ele pensou que ele ia bater no bichinho Ele pensou que ele ia bater no bichinho E aí? Ih, aqui? Um homem, aqui, ó O que? Não, 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 não Vem pra gente Nomem também pra ele Pronto Em pedaço É bom a rabeira a água fiquei tensa a água fiquei tensa não tem outro lugar pra ir, tem que ir pela água eles falaram que era água, achei que ia passar no laguinho mas ele entra no rio e vai embora parece que vai afundar é verdade, a hora que ele entra na água parece que ele vai afundar de vez de entrar a roda inteira mas como a roda é tão gigante olha isso pra vocês terem uma ideia não dá pra ter uma ideia se não tiver alguém aqui do lado olha o tamanho do pneu esse é o mais grande que dele esse é maior, mas se ela ficar em pé você não é maior, vem ver desse lado aqui fica do lado desse pra ver esse é o mais grande esse é o mais grande nossa bebida de graça aqui ó bebida de graça? é? é? eita tem uma cobra ali embaixo olha isso ai que medo nossa eu acreditei mano que legal xiiiis sorriso olha a foto Marcos baixa o sorvete Marcos ai ai dá pra ver ai Charlie, Ricky, todo mundo xiiiis 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 xiiiis